É muito importante estarem atualizados empresários e principalmente empresários da micro e da pequena empresa na necessidade de se manter sempre uma atualização cadastral nos órgãos competentes públicos, como Receita Federal, Secretaria da Fazenda do Estado e Secretarias de Fazendárias Municipais. Isso porque não basta uma alteração contratual, uma mudança no quadro de sócios ou mesmo a mudança de estabelecimento constar simplesmente nas juntas comerciais. O Superior Tribunal de Justiça já tem decisão, inclusive sumulada, no sentido de que se presume irregular e da dissolução de uma sociedade simplesmente porque ela não é mais encontrada no seu estabelecimento sem que essa informação, essa atualização tenha sido passada aos órgãos competentes. Essa presunção de dissolução irregular gera a responsabilidade pessoal do sócio-administrador. Portanto, se permite que uma execução fiscal seja direcionada a esse sócio-administrador comprometendo seu patrimônio particular e até mesmo levando ao bloqueio de ativos financeiros e sua conta corrente. Portanto, é fundamental que todas as informações sejam sempre atualizadas. Como colocamos, muitas vezes as empresas não estão dissolvidas, continuam em funcionamento, têm atividade irregular, mas a falta de informação a essa atualização cadastral leva a essa presunção e compromete patrimônio, inclusive, de sócios. E mais, o STJ mais recentemente definiu que aquele que é o responsável tributário por conta dessa suposta dissolução irregular não é o sócio-administrador da época em que houve o inadimplemento ou descumprimento da obrigação tributária, mas sim aquele responsável pela mudança de alteração do estabelecimento e que não prestou essas informações aos órgãos competentes. Portanto, vai aqui mais uma vez, dentro dessa preocupação do SINP, para que todos sejam formais, mantenham a sua atividade regular, gerendo emprego, faturamento, pagando os seus tributos, que todos se mantenham atualizados em questão cadastral, nas questões societárias, prestando todas as informações e assim manter a sua atividade formal e regular, podendo faturar, gerar empregos, manter seus clientes e todas as obrigações cumpridas. É nesse sentido que o SINP trabalha, pela formalidade e pela desburocratização.